Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho no canal, já se inscreve, já deixa aquele like aí pra nós. Tô aqui no nosso quarto de miniaturas, vocês estão acompanhando aí o canal, aqui tem um espelho na porta e tal. E hoje vou estar mostrando pra vocês como que tá ficando a nossa coleção aqui, ainda não tá pronto, mas vamos lá. Vamos começar aqui, foi por onde eu comecei a organizar as miniaturas. Nesses dois expositores que vocês estão vendo, só tem picapes que eu coloquei, olha só, lá de cima, vou dar uma apanhada geral pra vocês. Galera, é importante vocês deixarem aquele like, você que gosta do meu trabalho, que gosta dos meus vídeos aqui no YouTube, deixa aquele like pra fortalecer a gente, tá? Eu vejo que tem muita gente que assiste os vídeos, mas não fortalece no like, então deixa aquele like aí pra gente, olha só. Então aqui são as picapes, vai ser um videozinho rápido só pra dar uma apanhada geral pra vocês de como que tá aqui. Ó, esse canto ainda tá vazio, sem nada, porque aqui ainda vou fazer expositores, ó, desde lá do teto, igual tá aqui, vou preencher toda a parede, tá? Tem muita coisa encaixotada ainda, e vamos lá, ó, aqui, como eu tinha falado com vocês, coloquei somente as jadas, tá? Jada Toys aí, ó, na escala 164, esses dois expositores aí, cada um cabendo sem miniaturas, ó. Esse expositor, esses dois expositores eu peguei há muito tempo, eles são usados, né? Olha só, depois eu vou dar uma repaginada neles, tá precisando de uma pintura nova, mas tá bacana. Olha aí, só jada. Aqui eu deixei esses nichos vazios, porque eu ainda tenho miniatura encaixotada, como eu falei com vocês, tá? Preciso de mais um tempinho pra poder organizar. Então, por enquanto, tem essas vagas aí, ó, são 27 vagas ainda. Olha só, embaixo eu coloquei as M2, tá? As M2 machinhas aí, ó, o foco das M2 minha é picape também, como vocês podem ver. Deixa eu mostrar um pouquinho mais de perto. Olha aí, só M2. Bastante coisa legal, muita coisa rara. Aos poucos a gente tá organizando a coleção, vai ficar show de bola. Ó, tem algumas aí fora da caixinha de acrílico, né? Que eu já peguei assim, mas coloquei aí nos nichos, ó. Muita coisa bacana, muita coisa top. Picapes, vocês que acompanham o meu canal sabem que eu sou muito fã, né, galera? Curto demais picape. Então tá aí, ó, só M2, beleza? Olha só, aqui no canto tem essas duas combis aí da Elma Chips, que eu peguei. E tá aí. Aqui já tá praticamente cheio esse expositor, não vai caber mais M2. Vou ter que fazer outro. Você pode ver que eu fiz isso aqui, ó, sob encomenda, tá? Aqui na minha cidade, em Brasília. Eu fiz certinho o tamanho da caixinha de acrílico da M2, ó, o nicho. Né, deixei, acho que 5 milímetros de um lado e 5 do outro. Que é pra você poder tirar a miniatura, ó, tá vendo? E aí o nicho que eu fiz foi pra encaixar a caixinha de acrílico certinho aqui, ó. Então, fica a dica aí pra vocês, beleza? Agora vamos aqui pra cá. Ó, como vocês podem ver, ainda tem coisa ali. Aqui, galera, nesse de baixo, eu coloquei, é, aqui tem, ó, os Team Transporte da Hot Wheels. Aqui alguns Elite Transporte da Maisto. Tudo na Scala 164, tá? Que eu gosto bastante desses, desses Maistins aí, ó, Elite Transporte. Tem um pouco ainda, mas pretendo, aos poucos, ir comprando mais pra encher esse expositor aqui só de Elite Transporte, ó, tá vendo? E Team Transporte. Aqui eu deixei vago, como vocês estão vendo, porque eu já tenho 4 pra colocar aqui e mais 2 que logo, logo eu vou estar comprando também pra colocar aí. Então, essa fileira aqui vai ser só os Team Transporte da Hot Wheels, tá? Em cima, aqui tem essa estante só de Diary Delivery, como vocês estão vendo, ó. E tem as panel também, ó, no canto. Ó, essa primeira fileira aqui são as panel Hot Wheels também, que eu gosto bastante. Tem poucas, né? E aqui começa as Diary Delivery, a famosa DD aí, ó. É um modelo que eu gosto bastante. Tem algumas aí bem legais. Aqui eu pretendo encher ainda, por isso que eu não coloquei nada, tá? Já deixei logo o espaço vazio, tá, galera? Porque você ficar repaginando toda hora essas miniaturas é muito cansativo. Então, já descei logo essas vagas aí. Em cima, aqui no canto esquerdo, ó, tem uns convói, né? Os caminhãozinhos aí que eu curto bastante. Ó, ali em cima são dois Thunder Roller que eu tenho, ó. Esses dois aí, o vermelho e o azul. E aí começam os convói, ó. Nessa primeira fileira. Tá vendo? Vai até aqui, ó. Aí joga lá pra cima, ó. Tem mais... Tem mais esses cinco aqui. E aqui começam os Howler, né? Esse outro estilo de caminhão com baú que eu acho muito legal também, ó. Tem alguns aí bem legais. Popculture e tal, ó. E aqui as drag bus, né? Tem algumas drag bus aí, ó. Bem legais também. Tudo Hot Wheels, tá? Ó. Aqui no canto a coleçãozinha que eu tenho de... Dessa Ford aí, ó. Ford 56, se eu não me engano. A gente chama mais de panel, né? Ó, tem bastante aí, ó. Também sou muito fã desse modelo. Acho bem legal. Beleza? Aqui tá vazio. Como eu falei, vou deixar espaço pra colocar mais aí. Aqui, galera, eu coloquei a coleção da Stock Car. Como que eu organizei essa coleção? Eu fiz por modelos de carros, ó. Então aqui no canto tá só os Opala, ó. Essa coleção já tá praticamente quase completa. Acho que faltam... Faltam duas miniaturas. Tá? Ó, então até aqui são os Opalas. Essa primeira fileira todinha. Aí vem até aqui, ó. Os Opalas. Aqui começa, ó. Aliás, isso aqui tudo é Opala. As duas primeiras. Aqui vem ômega. Tá vendo aí, ó. Com os nomes e tal, ó. Embaixo os Astras. Aí vai e tal. Então eu organizei ela por modelos, entendeu? Achei que ficou melhor assim. Ficou mais organizado. E aí... Eu fiz esse expositor. Acabou. Não tenho mais espaço, como vocês estão vendo. Aí eu joguei pra cá, ó. Nessa estante aqui tem mais alguns. E aí eu vou fechar ali a coleção. Com duas ou três que tá faltando. Já tem uma aqui em mãos. Eu vou fazer o vídeo pra vocês em breve. Então ative o sininho de notificações pra você não perder. E aqui, galera. Eu botei algumas avulsas que eu ainda vou organizar. Aquelas jardinhas 1.32 que eu tenho, ó. Tá vendo? Aqui tem... Aquela que eu fiz o review pra vocês. Bem raro isso aqui. Da AutoZone. M2. Aqui tem as caixinhas de duas AutoOrds que eu tenho. Que tá ali, ó. Naqueles expositores. E é isso, beleza? Nessa caixa aqui. Ó, nessa caixa aqui tem as minhas carretas da M2. Tem bastante coisa. As carretas e os model kits. Da M2 que são esses modelos aqui, ó. Tá? Tem bastante coisa aqui. Quando eu botar no expositor. Quando eu fizer o expositor. Vou mostrar tudo pra vocês, tá? Aqui tem um review que eu vou fazer em breve. Assim que bater a meta lá na aba Comunidades. Quem não acompanha, acompanha lá que tá lá. E é isso. Beleza? Ó, tá tomando forma. Muita coisa já organizada. Esse guarda-roupa aqui, ó. Tem bastante miniatura ainda. Pra organizar. Ó, tá tudo aí na caixa. Aqui tem uma... Aquela... C10118, né? Tá aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Olha aí. Aquela C10118. Não tem um expositor pra ela. Por enquanto vai ficar aí. Aqui tem algumas drag-bans da Custom City. Muito rara. Tá aí, ó. Não trouxe ainda no canal, mas possivelmente vou trazer. E é isso. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Galera, então é isso aí. Um videozinho rápido pra vocês. Pra vocês verem como que tá ficando aqui o quarto. Tá bem legal. Bastante coisa organizada, ó. Deixa eu dar uma apanhada geral aqui agora. Pra vocês verem, ó. Ali tem um espelho. Já fortalece aí no like. Ali mais três expositores. E aqui... Esses aqui que eu ainda vou preencher. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Um abraço a todos. E até a próxima, galera. Valeu.